Música MQMQ família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, o Senado bloqueia nomeações de embaixadores, incluindo para Moçambique e Angola, João Lourenço diz que os nossos detratores tinham medo do sucesso do PIN, tudo isso e muito mais para você acompanhar aqui, agora no canal MSTV, a TV que chega de você, a TV que não vai jogar você, mas ninguém é família, Ah, segundo escreveu aqui o site, né, Clube K, para isto mesmo, o Senado bloqueia nomeações de embaixadores, Senado americano, né, bloqueia nomeações de embaixadores, incluindo para Moçambique e Angola, né, e a família é basicamente isso, as nomeações de novos embaixadores americanos para Angola e Moçambique, encontram-se bloqueadas no Senado dos Estados Unidos da América, devido a uma luta partidária que paralisou as nomeações diplomáticas americanas para diversos países no mundo, fonte voa, né, E os sites que estão aqui, o site Clube K, ao abrigo das leis americanas, as nomeações ou as nomeações de embaixadores pelo presidente têm que ser confirmadas pelo Senado, onde o único senador pode bloqueá-las, o senador republicano Ted Cruz está a impedir que dezenas de embaixadores escolhidos pelo presidente para postos considerados não controversos sejam confirmados nas suas posições devido a sua disputa com o presidente sobre o gaseuduto Nord Stream 2, que vai fornecer gás na Rússia e Alemanha. Cruz, com apoio de outros republicanos, diz que o governo americano tem que tomar medidas como previsto por lei contra as campanhas envolvidas nesse projeto oposto pelos Estados Unidos da América. Até agora, apenas novos embaixadores nomeados por Biden, confirmados pelo Senado, nomeadamente os representantes americanos para a Turquia, México, Canadá, Nova Zelândia, Áustria, Singapura, Kozokov, Israel e Nações Unidas. Falando da Indonésia, onde se encontra a visita oficial, o secretário do Estado americano Antony Blink advertiu que a continuação da oposição republicana, a nomeação de embaixador no Senado corre risco de minar a política externa americana. Lugar cruciais, incluindo Pequim, ainda estão vagos. Este é um enorme problema. É praticamente todos os desafios que enfrentamos, incluindo lidar com a Rússia, com a China. São dificultados pelo fato de não termos a nossa equipa completa de segurança nacional e política externa no terreno. disse Blink, passa bem, para o bem da nossa segurança nacional, o Senado tem de agir, disse Blink, que acrescentou que apenas 16% dos embaixadores da atual administração americana foram confirmados, quando entre 70% e 90% dos enviados tenham sido confirmados na mesma altura nas três administrações americanas anteriores. em 24 de junho, Biden nomeou oficialmente Tulinabo Muxing para embaixadores dos Estados Unidos da América em Angola, para substituir Nina Fitt. A sua nomeação tenha sido anunciada em abril. Em novembro, o presidente nomeou Peter Hendrick Roma para embaixador em Moçambique. Não se sabe quando é que as suas nomeações serão confirmadas. Agora, o site Isto é Notícia traz aqui outra matéria, dizendo que João Lourenço diz que os nossos detratores tinham em medo do sucesso do PIN. O que o PIN fez? Foi só roubalheira. O presidente do MPLA, João Lourenço, apresentou neste sábado, dia 11, um discurso proferido num ato político de massas no estado de 11 de novembro. Os argumentos que a levaram a tomar a decisão de aplicar parte do dinheiro do Fundo Soberano de Angola no plano integrado de intervenção dos municípios. O líder dos camaradas não só se limitou a justificar a decisão, mas também não deixou de mandar farpas a todos aqueles que o apelidou de detratores. Usamos com toda a transparência a parte do Fundo Soberano de Angola e criamos o PIN. Os nossos detratores tinham em medo do sucesso do PIN. Os camaradas das províncias estão aqui todos e, melhor do que eu, podem dizer o quão importante serão, a breve, as infraestruturas que, no âmbito do PIN, estão a ser construídas nos vossos municípios, afirmou o presidente dos camaradas, deixando recados aos seus concorrentes. Os nossos adversários não queriam que nós resolvêssemos o problema do povo. Enquanto nós nos preocupamos em resolver o problema do povo, eles estão sempre prontos a puxar para trás, a dizer, não faz, não faz. Quando a gente quer fazer bem, eles desencorajam. Se nós fôssemos fracos de espírito e nos deixássemos guiar porque alguém escreveu o que está a comprometer o futuro das crianças, não teríamos as unidades hospitalares e as escolas fontanárias. Enfim, todo tipo de infraestrutura que o PIN está a construir em todo o país. João Lourenço, que começou por marcar a sua oposição em relação aos 5 mil milhões de dólares norte-americanos disponibilizados para a criação de referido fundo, considerou o valor excessivo, sobretudo para o investimento, que quem tem como objetivo fazer dinheiro e multiplicar esses recursos para a criação vindouras. João Lourenço recordou-se das críticas que teve de ouvir quando tomou a decisão de utilizar parte dos recursos do Fundo Soberano. Ouvimos de tudo. Estão a comprometer o futuro das nossas crianças. Mas, não, nós não estamos a comprometer o futuro das crianças, porque ninguém acabou com o Fundo Soberano. O Fundo Soberano de Angola está aí, continua a existir. Portanto, a missão que tem de garantir o futuro das crianças mantém-se de pé, respondeu o político um dia depois de ter sido reeleito para se manter na frente do Partido dos Camaradas. Segundo João Lourenço, o PIN está a utilizar apenas parte destes recursos adormecido. E justifica, com a analogia, nenhum pai deixa o filho a morrer de fome quando tem peixe na arca. E diz ao filho, meu filho, podes morrer a fome que estou a guardar este peixe para o meu neto, que estas vezes nem sequer nasceu. Nenhum pai faz isso. Nenhum pai faz isso. Vai se fuder, João Lourenço. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque está bem notícia. Vocês não sabiam saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender fome de estantes, para aprender fome de neto, família de lua continua. Os nossos contextos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Que é essa opinião que é muito importante. É um dia até o meu neto para este vídeo. Emense TV, a TV que chega até você. A TV que não vai julgar essa maniga. A TV que chega até o meu neto para o meu neto.